E fazer inglês pra mim sempre foi um desejo pessoal e uma necessidade profissional, né? E aí tava pra mim lá, seu vídeo, e eu comecei a assistir. Aí eu comecei a assistir desde maio. E aí eu tava... Meu Deus, será que isso é verdade? Será que eu vou tomar um golpe? Meu Deus, será que ela existe mesmo? Mas aí deu tudo certo, chegou setembro, eu falei, e agora eu vou fazer. E já tava assistindo as lives, e já vinha acompanhando as suas lives, né? E aí em setembro eu decidi fazer. E em suas lives, né? Seus encontros ao vivo. E eu ia dizer pra gente, claro, né? Se tivesse alguma coisa errada... Exatamente. O curso de inglês comecei a fazer um, desistir muito teórico, mas há muito tempo atrás. Muito tempo mesmo, coisa de 20 anos atrás. E aí não consegui ir pra frente, muito chato e não... Aquele inglês, acho que eu já tinha passado da fase de estudar toda a gramática. Nossa, Renata, eu tô numa posição de pesquisadora, frente de um laboratório, com um grupo de alunos. Então eu cuido dos meninos, das atividades de laboratório, dos alunos de mestrado e doutorado. E essa universidade, ela é particular, mas ela tem uma unidade lá na Universidade de Massachusetts. Então a gente constantemente tá recebendo visitas de pesquisadores de fora. Meu Deus! Eu nunca, graças a Deus, dei de cara com nenhuma dessas visitas. Porque eu ia morrer, eu não sei falar, eu preciso aprender. Essas visitas, elas são periódicas anuais? Elas são periódicas. Agora, Renata, por conta da pandemia, né? Se você for, por conta dessas atividades. Mas isso era bem comum, bem comum. Em dois em dois meses, Giovanni, não me preocupa. De dois em dois meses, a gente tinha uma visita ali. E aí eu tenho que ir no banheiro, eu tenho que fugir. Como eu vou receber? Não pode, Renata, uma coisa dessa. Ao apresentar o laboratório, sabe? Então, esse é um dos meus objetivos. Nossa, saber receber o grupo e poder apresentar o laboratório, dizer o que a gente faz, né? Tirar e mostrar os equipamentos, é isso aí. Esse é um dos objetivos. Meu, com o concurso. Saber apresentar. O texto, a parte escrita, a gente desenrola um pouco mais. Como a gente lê muito material técnico, lê muito artigo. Então, na hora da gente escrever o trabalho, não é tão difícil assim. Claro que falar o inglês é se comunicar o inglês. Às vezes a gente precisa tratar com um representante em outro país. Porque a gente tem equipamento de fora, a gente importa os equipamentos. Então, é francês, é espanhol, é inglês. Então, precisamos falar com assistência técnica, por exemplo. E aí, enquanto tá por e-mail ali pra escrever, vai. E quando precisa ligar, pronto. Tá, vai e não vai. Então, eu não posso, sabe? Me vir, né? Estar numa situação dessa. Eu não posso me sujeitar a isso. Eu não posso deixar que o inglês seja uma barreira pra minha vida profissional. Eu preciso deslanchar e abrir leque. Um das viagens também, né? Que a gente acaba fazendo, congresso. E aí, fica muito limitada a comunicação por não sabê-lo, né? Então, tá meio engessado, assim. Sai com as frases prontas, assim. O guia embaixo do braço te pergunta se você quer mais alguma coisa. Pronto. Acabou. Acabou ali. Sabe, um grupo de seis. Somos seis postdocs, seis pesquisadores. E eu sou a única que não sabe falar inglês. Não posso nem nada. Vamos mudar isso. Não posso. Eu quero surpreender. Eu quero chegar aqui a sua oportunidade pra estar conversando com o grupo. E aí, mostrar que eu também tô na área. Eu tô. Tá no páreo. Tô no páreo. Eu não posso. Eu preciso aprender. Por isso que eu falei, não, agora vai. Quando você veio e lançou aquele desafio das semanas, eu falei, meu Deus. Eu não posso deixar ninguém dizer que eu não consigo fazer aquilo que só depende de mim. Não posso. Não posso. Eu vou partir pra esse desafio. E aí, pronto. Agora é só. É de uma tarde e noite. Eu tô assim. Eu tô no trabalho. Eu quero parar pra estudar. Eu quero fazer o quiz. Eu quero fazer o anjo. Tô sempre assim com o fone. E tô ouvindo. E vou lá. Eu tô assim também. Tô mergulhada no meu objetivo. Ai, que show. E vai dar tudo certo, hein? Contra comigo pra isso. E eu digo, vamos lá. A tua meta é a minha meta, sabe? Claro. Ele acabou de me dar mais uma meta nessa vida. Oi, Renata. Boa noite. Como você está? Eu espero que você esteja bem. E eu estou ótima. No último vídeo, eu vou falar sobre minhas qualificações e meu trabalho. Eu tenho um curso de matemática na Universidade Federal da Bahia. Eu tenho um curso de matemática na Universidade Federal da Bahia. I pursue doctorate and postdoctoral in Process Engineer from Universidade Tiradentes. I can teach mathematics for adults and I have nearly 20 years of experience. Besides, I do research from ITP Institute of Technology and Research. I work from 8 a.m. to 6 p.m. I work from Monday to Friday. My research line involves projects related to the oil and gas industry. I develop studies for prevention and control of inorganic salt scales. Scales are saline deposits formed in the pipelines along the oil and gas production systems. I work from other countries about my strengths. I am an empathetic person and collaborative. I have hours preferred to work in groups. I am organized and as I am a teacher, then I am able to write. In opposition, I can be too critical of myself. And I am too detail-oriented. I am learning to speak English to Renata Valini. His methodology, motivation, dedication, attention are essential for the learning process. I am so grateful for everything. That's all. See you. Bye. Bye. Bye.